O nosso ponto aqui é o videofone, que foi lançamento mundial agora no Brasil. É um telefone agregado à videoconferência. Então o executivo, no caso aqui do Dr. João Batista, vai poder estar aqui no escritório dele e interagir com outra localidade em tempo real, sem precisar deslocar até a sala master. Eduardo, tudo bom? Tudo bom. Então você vê que não tem nenhum delay, nenhum atraso, nem na voz, nem na imagem. A imagem é perfeita. Então esse lançamento aqui... Que tipo de vantagens poderiam trazer, em questão da tecnologia? Nessa tecnologia, a vantagem que nós temos é realmente quebrar a barreira da distância. Então você, com um simples, apesar de um botão, você pode estar interagindo com uma universidade, com um hospital nos Estados Unidos, na Europa, em questão de segundos. E poder compartilhar informações, ter troca de informações aí que venham agregar o conhecimento do hospital ou de quem esteja fazendo a sua videoconferência. Dá um salvinho para a gente, para esperar um salvinho.